Emapa, Avaré, me fizeram um desafio para trazer aqui no camarim para o Guilherme Que pancada Desafio do verso de rodeio Vai começar comigo Nunca fiz um verso de hierárquica Você já estava era com o nome ali, né? Cada um usa as armas que tem Aô, morena, se eu fosse cozinheiro te dava um prato de sopa Mas como eu sou cowboy, eu quero te dar um beijo na boca Eita, bicho velho doido Quando eu cheguei em Avaré, essa cidade importante Eu usava um chapéu, não tinha representante O rodeio não era nada, só tinha iniciante O povo desalçava, olha o mundo cantante Hoje nós é o Guilherme que canta nos alto-falantes Segura, Avaré, essa cidade importante Eita, bicho velho doido Depois dessa eu vou nem fazer não, é? Depois dessa, meus amigos Não esqueça tudo Que alegria receber vocês aqui Avaré na Ebra Avará